salve rapaziada tá começando mais um vídeozinho aqui rapaziada olha eu aqui de novo aqui mostrando uma peça que chegou para mim meu primo tá aqui este mandou uma peça para gente poder fazer o licenciamento do carro bom parece até enrolação né rapaziada fala caramba esse cara tá só enrolando para poder fazer o licenciamento desse carro porém tem muita coisa para poder fazer antes de fazer o licenciamento rapaziada montar a primeira interna inteira fazer tudo belezinha colocar interna de volta colocar os bancos que eu comprei vi uns vídeos atrás aí que vocês viram aí os recaros que agora tem a parte de reclinado certinho vou colocar os carpet vou fazer tudo bonitinho colocar os forros traseiros tudo porque para poder passar quando passar na história não tem que mexer mais nada depois porém a história aqui no japão como meu carro ele foi dado baixo uma vez não tem placa nenhuma então para poder levantar o documentação do zero passa com uma vistoria muito rigorosa então eu preciso colocar as coisas todas em dias certinho tudo belezinha conforme a lei para poder passar esse carro na vistoria e eu poder ficar tranquilo para poder rodar com esse carro então vou mostrar para vocês essa peça que chegou meu primo taqueche agradeço demais aí taqueche vou deixar um instagram do meu primo aqui na descrição desse vídeo aí rapaziada galera que quiser lá segue lá rapaziada que também eu taqueche também curte drift é a família inteira né mano a família inteira gosta de drift a família inteira tem carro de drift e é isso aí vou mostrar para vocês chega de enrolação bora para o vídeo rapaziada então tá aí rapaziada essa aqui é a peça vocês vão se perguntar que negócio é esse né mano negócio doido é isso aqui eu vou abrir para vocês e aí vou explicar certinho qualquer funcionamento porque que precisa ter essa peça aqui para poder passar na história e aí vocês vão entender o motivo de porque que tem que ter e porque que é obrigatório ter isso aí para poder passar na história vamos que bom então tá aí rapaziada essa aqui é a peça vocês vão me perguntar que negócio é esse que negócio mais mais esquisito é isso aqui dois bracinho que negócio é esse bracinho para cá bracinho para lá rapaziada isso aqui chama raicas controle isso aqui ó ele faz o funcionamento de virar as rodas traseiras os carros mais novos agora da mercedes tá vindo com esse sistema aqui porém os jdm há muitos anos atrás já tinha esse sistema aí isso aqui ó é um motorzinho elétrico que ele faz girar a roda traseira então na hora que você virar a roda para o lado os por eu viro para roda para o lado esquerdo a roda traseira vai virar para o lado direito o carro poder facilitar nas curvas e fazer a curva mais fácil então skyline ele tem esse sistema aqui rapaziada esse sistema raicas e esse sistema raicas aqui é obrigatório colocar na hora de fazer a vistoria e o meu tá tirado isso aqui acho que deve ter um vídeo anterior em uns vídeos antigos tá mostrando esse raicas que a gente arranca essa peça do meio e tem um sistema que faz virar e coloca uma peça sem nada oca vazia que a gente fala que é cancelador de raicas pode cancelar o raicas e o meu carro ele tá com jogo aqui na verdade se eu conseguisse pegar só esse pedacinho aqui soltar se ele colocasse esse bracinho lá né esse bracinho lá com os pivôzinho novo já e já ia já ia já ia eliminar aquele barulho aquela joguinho aquele negócio jogando porém a gente comprou aquela peça da gk tech né rapaziada que vem espera só um pouquinho aqui rapaziada essa peça peça da gk tech aqui eu vou mostrar para vocês para vocês tem mais noção uma noção vou tirar só a peça aqui e eu quero mostrar para vocês como que é que funciona rapaziada esse aqui a gente vai cancelar o raicas né depois de tirar a vistoria a gente vai colocar essa peça eu não coloquei até hoje por causa que não fiz a fazer a história depois que eu fazer a história eu vou usar essa peça aqui essa peça aqui se você for olhar a gente vai colocar assim ó bate certinho furo tá vendo aqui rapaziada e esse furo aqui é vendo aí e com esse furo aqui ó e vocês conseguem vender o que que é essa peça aqui ó ela vai no lugar dessa outra aí tá entendendo colocar assim acho que vocês conseguem entender melhor colocar aqui de lado assim ó ó tá vendo porém essa peça da gk tech que eu comprei aqui as laterais são diferentes tá vendo aí que estão aberta parece um olha como ela é aberta tá vendo então quer dizer essa pecinha aqui já não vai bater já não vai encaixar nessa peça da gk tech porque essa peça da gk tech aqui já não vai esse bracinho ali ele já vai um bracinho diferente que é o bracinho do não turbo silvia o silvia veio com esse esse bracinho né o skyline também não turbo se não me engano ele também já vem com esse negócio aqui como o agregado do meu carro ele é feito para esse tipo de raicas aqui eu preciso comprar essa peça aí para poder adaptar para poder desconectar esse raicas aqui e colocar essa peça aí com os bracinhos de regulagem que vai ficar um bracinho para cá bracinho para lá igual do raicas tá vendo raicas fica no meio né rapaziada tá vendo raicas no meio aí e ali do lado que são os bracinhos que ali vai ser que são aqui são os bracinhos lá vai ser os outros bracinhos também entendeu os bracinhos só que é bracinho diferente é esse disse aqui então o que acontece rapaziada vamos ter que colocar essa peça aqui cara vamos ter que colocar essa peça aqui vai dar trabalho vai dar só que graças a deus essa peça aqui ó foi cortado os plug ainda tá aqui e por incrível que parece o taques falou que essa peça aqui é para skyline 33 e ele ganhou e o cara falou que é tava no skyline 33 aqui parece que tá quebrado também ó esse plug aqui porém o tiririca faz uma gambiarra lá põe uma eu só vou instalar a peça e vou levar lá os plug que der para plugar eu vou plugar porém esse aqui vai sei lá pluga ele põe uma fita isolante ali para esconder ver ali sei lá alguma coisa do tipo aqui tem um negativo aqui também e pelo jeito foi cortado aqui vocês vão ver um fio aqui ó bom e é isso aí rapaziada é fundamental eu vou ver se eu consigo colocar umas imagens aí daquela Mercedes virando para vocês terem uma noção do que que é que essa peça faz para para você dizer como é que é cara os jdm em 1990 e pouco já tinha esse sistema aí e as Mercedes Nova tá saindo agora e se gapando de um sistema que já tinha muito tempo atrás bom então é isso aí rapaziada o videozinho vai ser bem rapidinho mesmo bem breve só para poder mostrar para vocês como é que funciona isso aí tenham paciência rapaziada eu sei que tem muita gente que já tá cobrando tem muita gente falando caramba você tá enrolando demais para poder fazer esse licenciamento quem ia fazer para mim e vai fazer vai ser o douglas tinha conversado com ti também tiago lá de mequem que também consegue fazer também esse tipo de chacém porém o douglas mora aqui né rapaziada é da top cars aqui mora aqui em amanaxi então é mais fácil para mim eu montar o carro aumentar o carro não tá muito difícil eu tenho que levantar ele colocar essa peça raicas aqui que mais colocar a gente chama de chocobai aqui é o catalisador né que meu carro tá sem o catalisador colocar o catalisador certinho aqui no lugar belezinha os bancos a gente vai montar interno já falei que ele vai montar também porque aquele banco que tá aqui é o baquete que eu tô usando agora a parte de trás do banco não tem estofado e o meu carro vai gente atrás quando não vai gente atrás o carro é duas pessoas não tem problema nenhum de usar baquete é que a gente chama de baquete aquele banco que não dobra agora quando tem pessoa que vai atrás aquele banco é obrigatório ter uma espuma atrás senão também não passa na vistoria rapaziada então tem muita coisa que tá pegando para poder passar na vistoria eu preciso refazer tudinho essas coisas certinho para o carro entrar de conforme a lei vou fazer também o cuninho que passa pelo detran porque o carro é um carro automático foi passado para manual e aí sim poder pegar a placa e a gente poder desfrutar desse carro aí na rua buscar o diodio na creche então só peço a paciência da galera aí agradeço demais a galera que comenta que tá sempre comentando tá sempre deixando um like aí rapaziada tamo junto agradeço tamo junto demais cara não tem como e mano vamos batalhar porque eu youtube tá difícil rapaziada falo para vocês graças a deus eu não vivo só de youtube eu não na verdade eu nem vivo de youtube rapaziada eu gravo para o youtube para poder passar com reconhecimento rapaziada o que eu sei eu quero passar para vocês e tem muito canal que eu assisto também para poder aprender então youtube é muito bom rapaziada uma coisa é uma plataforma muito boa porque se você quiser fritar um ovo você coloca aí como fritar um ovo e tem gente ensinando como fritar um ovo no youtube então youtube rapaziada para mim veio não é só dinheiro tá ligado rapaziada falar mas é que o cara é youtuber ganha dinheiro mano falar bem é óbvio vocês velho não ganha não cara mas mano quem sou eu para ficar chorando agora que nem rapaziada isso aí é um jeito de poder compartilhar né compartilhar o que eu sei e também aprender também tá ligado e isso que funciona para mim youtube é isso aí rapaziada eu quero deixar esses vídeos registrado eu até peguei que tava comentando esse tempo atrás o serviço com um amigo meu que se eu tivesse um canal muito tempo atrás eu ia estar muito feliz porque foi a época que eu viajei e tal para singapura essas coisas do tipo rapaziada se eu tivesse canal naquela época eu ia ter tudo registrado tudo guardado então chega de chorar né rapaziada que passou passou agora vamos bola para frente vamos seguir o canalzinho aí rapaziada dá aquela força aí comenta nos videozinhos aí é nós fechou tamo junto é e aí e aí a e aí